A partir de agora, espaço aberto para as reportagens de maior destaque das TVs das Assembleias Legislativas e das Câmaras Municipais do ano de 2009. Está começando o primeiro programa de retrospectiva do Parlamento Brasil. Você vai ver neste programa, as Assembleias Legislativas reivindicam a ampliação do seu poder representativo. No Rio Grande do Norte, a Assembleia leva cultura para todos os cantos do Estado. Em Sergipe, já se pode cozinhar apenas com a energia do sol. O Senado aprova o divórcio pela internet. Em 2009, a anistia política no Brasil completou 30 anos. No Rio de Janeiro, um rico e precioso acervo artístico espera o visitante no MAM, o Museu de Arte Moderna. E no Paraná, uma experiência ambiental diferente, o Jardim das Sensações. As Assembleias Legislativas querem recuperar o poder de criar municípios e reivindicam uma reforma política. Elas querem também mais recursos para os Estados. Esses assuntos foram debatidos no encontro nacional das Comissões de Constituição e Justiça das Assembleias Legislativas. O evento aconteceu em Cuiabá e foi documentado pela TV Assembleia de Mato Grosso. A abertura do evento aconteceu na Assembleia Legislativa em Cuiabá, capital de Mato Grosso, e foi presidido pelo presidente do Parlamento em Mato Grosso, o deputado José Riva. Acima de tudo, além de uma discussão técnica, nós possamos também fazer uma discussão política sobre o papel do legislativo e sobre a necessidade de enfrentamento de algumas situações, como nós colocamos aqui. A recuperação da capacidade de leis de lado legislativo, a questão da autonomia dos municípios, a necessidade dos nossos parlamentares federais, ao invés de priorizar as emendas, priorizar as reformas e votar pelo fortalecimento do legislativo, que eu costumo dizer que o fortalecimento do legislativo é o fortalecimento da democracia. O evento é promovido pela Unali, entidade que congrega 1.059 deputados estaduais e existe há 13 anos. Nós queremos exatamente analisar como o tema é controle da constitucionalidade, fazer com que os projetos, os deputados que estejam aqui e que obviamente trarão experiências dos seus estados, e que ao final desse encontro possamos, nessa unidade de análise, obviamente possa servir a que em todas as assembleias legislativas tenhamos a mesma visão. O presidente da Unali, União Nacional dos Legislativos, deputado Clóvis Ferraz, discorreu sobre as adequações na Constituição Federal e sobre o controle de constitucionalidade. Estamos fazendo esse encontro aqui, buscando alternativas para que se devolva aos legislativos estaduais a prerrogativa de legislar, de exercer o verdadeiro papel do deputado estadual, do parlamento estadual, que foi eleito para fiscalizar o executivo e para legislar. O representante do Congresso Nacional no evento, o senador por Mato Grosso, Jaime Campos, se mostrou otimista quanto à possibilidade de o Congresso se posicionar favorável ao pleito das assembleias legislativas do Brasil. E agora, feito isso aprovado no Senado Federal, vai para a Câmara, para que a Câmara aprove e volta a restabelecer a prerrogativa para que essa assembleia legislativa tenha o direito da criação de novos municípios, naturalmente respeitando aquilo que já foi aprovado pelo Congresso Nacional. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte vai além das atividades parlamentares. Ela desenvolve projetos culturais que percorrem todo o Estado e envolvem cinema, música e literatura. A TV Assembleia foi até a cidade de Macau para mostrar uma das iniciativas dos deputados estaduais na área cultural. É o Festival da Canção do Rio Grande do Norte. O objetivo é incentivar o surgimento de novos talentos. Em nós dois, eu não sei mais o que eu vou fazer Se eu não te ter, vou enlouquecer Zé Fadava, Mingau, ele queria pão e bolacha de sal Vim de teste, papinha, ele queria tripa, pirão de galinha A música é, dentre as expressões artísticas, talvez a mais popular. Mas em todo o Brasil, é comum a classe dos artistas questionar a falta de investimentos no setor da cultura. O Festival da Canção e da Cultura Potiguar é uma promoção da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte e tem como objetivo o estímulo à descoberta de novos talentos musicais. Dividido em etapas, o evento está sendo realizado em cidades de cinco regiões do Estado. Ao término do festival, os 12 finalistas irão gravar um CD promocional para divulgação de seus trabalhos. Na cidade de Macau, segundo a receber uma fase do festival, a expectativa de que subia no palco era sempre grande. Eu acho que não tem segredo, na verdade. Eu acho que é muita força de vontade e amor pela música. A classe musical precisa de um incentivo desse. A gente está numa batalha toda noite, tocando, né? E a gente precisa de mostrar o nosso trabalho. É uma parceria da nossa casa com a cultura do Rio Grande do Norte. Isso é muito importante, a casa do povo interagir com a cultura e descobrir, de repente, talentos adormecidos. Ao final da etapa, o resultado trazia decepção para uns e alegria para outros. Como Antônio Carlos, mais conhecido como Marrocos, e com 45 anos de carreira, ainda coleciona importantes vitórias com a música. E o público, que participa de todo o evento com acesso gratuito, percebe a importância que tem o Festival da Canção para a cultura do Rio Grande do Norte. Veja no próximo bloco. Um projeto aprovado pelo Senado permite o uso da internet para a separação e o divórcio. Uma reportagem especial da TV Câmara mostra como foi conquistada a anistia política no Brasil há 30 anos. O Parlamento Brasil volta em instantes com as melhores reportagens de 2009. Até já.